Estamos aqui com o vereador Hermínio Oliveira, um dos candidatos à mesa da Câmara. Hermínio, quantos votos você possui hoje para assumir a cadeira de presidente da Câmara? Bom dia, Antônio Sena. É um prazer, uma satisfação estar falando para o seu blog de grande audiência. Eu conheço aqui o Legislativo, já fui presidente, terceira vez como vice-presidente. E é uma eleição muito difícil, viu? A disputa aqui é mais difícil de ser vereador, candidato a vereador e eleger. Eu estou aqui na conversa, na articulação, conversando com os colegas de bancada e também na outra bancada. Eu conto hoje com nove votos, acho que é uma possibilidade de ter o maior pleito. A gente pretende fazer até uma mesa mista, mas vai depender lá na eleição, que eleição para presidente da Câmara não muda até não. Hoje não existe nem PT e nem PCdo vem na mesa, você pretende trazer esses dois partidos para fazer sua mesa aqui na Câmara? É desse jeito que eu estou pensando. A democracia é colocada a mesa de oposição e da situação. Eu penso desse jeito, para limitar mais fácil, para alavancar mais o nosso município, para o campo dos projetos.